Pathy, seja muito bem-vinda ao Comendo Pipoca, Clima de Circo. E que trabalho mais fofo, gente. Tem aqui o carrinho de pipoca do circo em cartonagem, é isso? Isso. Hoje a gente vai aprender a fazer ele no nosso passo a passo. Amei. E o que a gente vai precisar para começar? A cartonagem em si, a gente trabalha com papel cinza, o papelão cinza e o papel cartão. E aí a gente tem alguns outros materiais que eu vou falando durante o passo a passo. Perfeito. Tá bom? Mas o principal é o papelão cinza e o papel cartão. A gente vai começar pela base. Eu começo passando cola em toda ela. Lembrando que é um papelão, ele é mais rígido, né? Isso. Então ele é mais estruturado, fica mais fácil de você conseguir montar, por exemplo, o seu carrinho, né? Isso. Esse daqui eu estou usando papelão de 2.3. Eles são sobre medida também, né? Esse daqui eu estou usando um mais grossinho. Colei, vou cortar rente. Corto rente os quatro lados. Gente, minha roupa aqui eu não estou aguentando essa roupa de mágica. Ai, me divirta desse programa, viu? Hoje o cenário está só em clima de alegria. Está vendo, né? Todos os dias já são assim, né? Hoje está especial. É que com o Rogerinho, a alegria, ela já vem, né? Ele contagia todo mundo. Ele é demais. Aí usa a cola. Vou passar aqui com o pincel, que vai ser mais fácil. Vou passar de novo toda a cola. Aqui eu estou fazendo a lateral. Para as quatro laterais eu vou fazer a mesma coisa. Tá. E onde as pessoas encontram esse molde? Como é que é? Esse, como ele tem alguns apliques, né? Isso aí, eu cortei tudo no acrílico. Perfeito. Foi um corte a laser. Então as decorações são todas feitas também no acrílico. Que já é um material mais complicadinho para cortar na mão. Entendi. Então se as meninas quiserem, eu tenho o kit prontinho para vender, só para elas montarem. Entendi. Ou então, de repente, a gente pode fazer algumas substituições aí. Que eu também durante o passo eu vou falando, né? Tá. Que nem as rodas, a gente pode fazer no próprio papelão. Ah, é que é um plástico aqui. Aí eu teria que fazer algumas substituições de material, né? Entendi. Então colei o tecido. Eu vou vir dobrar somente a parte de cima. E é qualquer tecido que cola? Pode ser. Esse eu estou trabalhando com tricoline. Tá. Mas dá para fazer em outros tecidos também. O tricoline eu falo que é sempre o mais fácil de trabalhar, né? Ah, então uma boa dica, super dica, como diria meu amigo Rogerinho, gente. Então venho aqui, novamente, vou cortar a rente. Super dica! É isso aí. Deixando só a parte superior. E aqui para o nosso visor, eu vou abrir ele aqui também. Dou um piquezinho e abro na tesoura. Facinho, né? Por enquanto. Super, super facinho. Não dá trabalho, não. Esse aqui... Menina, eu estou impressionada, porque eu estou chegando agora no mundo do artesanato, conhecendo agora, enquanto eu cuido do cantinho do Rogerinho, mas eu estava vendo os trabalhos que você trouxe logo no começo do programa, que tem uma caixa até o... Então dá para usar com... Dá! Dá para fazer até... Caixas redondas, outros formatos. Tem algumas maletas que eu trouxe também, em formato de ovo de páscoa. Ovo de páscoa, muito fofo. Dá para a gente fazer, assim, inúmeras peças diferentes, tanto decorativas como utilitárias, né? Que legal! Que nem a proposta do carrinho de pipoca, eu fiquei em casa pensando, poxa, fiz ele... Porque ele, de repente, para uma festa temática... Livro! É maravilhoso. Eu falei, poxa, mas precisou dar uma outra utilidade para ele, né? Porque depois o que ele vai virar? Aí veio a ideia de realmente colocar o acrílico nas aberturas, que aí eu estou trabalhando também com o acrílico, porque depois de a gente ter utilizado ele como carrinho de pipoca, eu posso fazer dele um baleiro. E dá super para usar na decoração, né? Para as pessoas que fazem para as festas de aniversário, depois pode falar para as mães, para os pais, olha, depois dá para você ainda dar de lembrancinha na festa. É verdade! Não é? Aproveita da decoração e ainda vira lembrancinha. É verdade! Eu até estava falando para a Amanda, eu falei assim, ah, você agora me aguçou, porque agora eu já quero fazer mais peça com termo de circo. Arrasou! Eu falei, ah, agora eu vou querer fazer mais coisas, porque ficou bem legal mesmo, né? Ficou demais, gente, a Amandinha, nossa, então aqui, ó, fiz a abertura. Aqui, lembrando, só que quando eu fiz essa abertura aqui, que eu venho, faço a marcação, corto com o próprio estilete mesmo, o papelão, ele cinza, ele é em camadas. Então, na verdade, eu vou fazer, vou medir aqui certinho, e aí eu venho e cortando com o estilete. Perfeito! Para o estilete, eu não preciso fazer força, eu vou cortando aos poucos, porque como ele é feito em camada, então eu corto um pouco e vou tirando essa camada. Então, nesse rebaixo aqui que eu fiz, se as meninas perceberem em casa, eu tenho aqui o rebaixo, ó, mas eu não tirei o papelão todo, eu tirei como se fosse metade da camada dele. Então, eu deixei, por quê? Na hora que eu for colocar aqui o acrílico, ele não vai ficar saltado no meu acabamento, ele vai encaixar aqui certinho, e aí eu não tenho esse ressalto dele aqui na peça. Maravilhosa! Então, as quatro laterais, eu vou fazer a mesma coisa. Tá! E aí eu vou começar a montagem. Eu começo pela base, venho aqui e vou passar cola só na borda. Tem uma espessura específica desse papelão? Esse aqui é o 2.3. Ele tem várias espessuras. E aí eu ponho fita. Faço isso de novo do outro lado. E você tá colocando com a parte do tecido pra dentro, né? Pra dentro. Eu começo, eu trabalho forrando de dentro pra fora. Ah, tá. E viro. Virei, vou fazer aqui o outro lado novamente. Completando. Aqui, lembrando também, que como eu tenho essa parte da lateral maior, eu sempre começo pela menor e a maior. A maior, eu tenho que descontar essas laterais. Então, à medida que eu usei na base, eu sempre tenho que aumentar a espessura do papelão. Então, se aqui eu tô trabalhando com papelão de dois, eu tenho que aumentar mais quatro milímetros, pra quando eu vir aqui, encaixar certinho. Arrasou! Então, tem que se preocupar com tudo isso, né? Sim, sim. A cartonagem, eu falo, ela é muito medida, né? Você montou as medidas certinho, não tem como dar errado. E é legal que você tá colando com... Fita mesmo, né? Eu passo a cola, mas aí, como a cola tem o tempo de secagem, aí eu coloco a fita também. Facilita. E venho aqui, vou passar a cola novamente, e por o outro lado. Já trouxe uma adiantada. Ela é rápida, meus amigos! Ó, então eu montei as quatro, né? Comecei as duas menores, as duas maiores. Aqui eu tenho o meu rebaixo, onde eu vou colocar o acrílico. Tá. Então eu venho aqui com a cola de silicone. Lembrando que no acrílico, eu não posso usar cola... Posso usar a universal e a silicone. Tá. Aquela outra forte, peraí, só lembrar o nome que fugiu agora. Tipo um super bonde, aquela eu não posso usar, ela mancha o acrílico. Ah, então tem que tomar cuidado. É, então sempre quando eu estiver trabalhando com acrílico, uma colinha de silicone, ou universal. E tipo cola quente também não? Não. Porque ela não vai aderir tão bem. Cola quente sai rápido, né? Aí no kit, por exemplo, se as meninas adquirirem o kit, toda vez que eu estiver trabalhando com acrílico, ele tem uma camada. Então se você ver, ele é meio... Aqui ele tá embaçado, ó, mas se eu puxar... Pronto. A camada dos dois lados, ele já vai ficar bem transparente, ó. Ah, tem dos dois lados? Dos dois lados. Que é pra proteger o acrílico, né? Aí venho aqui, ó. E só encaixo naquela parte que eu descameio aqui. Perfeito. E aí de novo, a fita por conta de tempo de secagem da cola. Nossa, a fita crepe ajuda a subir. Não, a fita crepe é tudo. Então aqui, eu vou fazer isso nas quatro aberturas. Porque a ideia, o pipoqueiro, até pra não sujar o tecido, a ideia era colocar a pipoca no saquinho transparente e pôr o saquinho aqui dentro, que aí não sujaria o tecido. Aí depois eu falei, poxa, e a utilidade disso depois, né? E aí veio essa ideia do acrílico justo por isso, porque aí agora com o acrílico, eu consigo jogar a bala aqui dentro, e depois vira um baleiro, né? Gente, eu amei muito. E olha que gracinha ela que bronta na minha frente. Fica muito fofo, né? Ai, e eu com a minha varinha mágica. Sentindo que é a mágica. Aí montei a parte do acrílico, já fiz isso nos quatro lados. Vou começar o acabamento em tecido. Tá. Venho aqui no fundo, vou colar meu tecido, e ele vai vir aqui pro lado. Então eu sempre deixo mais ou menos um centímetro pra todos os lados, colei no fundo, ele vai subir aqui na minha lateral. Tá. Pro acabamento. Pro acabamento, o que eu sempre faço? Colei o tecido, fiz a abertura, aqui é onde eu tô utilizando o papel cartão, que ele é um papel mais fininho. Ah, então não é o... Não é o papelão cinza. O cinza eu uso pra estrutura, e o papel cartão pro acabamento. Perfeito. Colei o tecido. As duas menores, eu fecho em cima e embaixo, fecho toda a parte do meu visor, mas eu deixo aqui as laterais abertas. Tá. Então nas duas menores. As duas maiores, eu venho e fecho tudo. Tá. Porque eu sempre falo, duas eu abraço, e duas eu acabo a peça, né? Eu dou acabamento. Então eu vim aqui, ó, passei cola, colei as duas laterais menores. Então ela veio aqui, colei, colei, aqui dá pra vocês verem direitinho, ó. Eu abracei aqui a lateral, abracei o fundo. Então quando eu vier com a peça grande, aqui... Já tá mais fácil. Ela já tá mais fácil. E o que é o detalhe desse abre e fecha? Porque eu preciso dar acabamento nessas quinas. Então eu não posso fechar tudo, porque se eu fechar tudo, aqui provavelmente meu papelão vai aparecer. Então eu tenho que sempre abraçar uma e fechar com a outra. Tá. Então aqui eu venho, vou passar cola. Eu passo... Como eu não quero sujar mais o acrílico, eu vou passar cola aqui no acabamento, não vou passar na caixinha. Que daí não transfere pra lá, né? É, aí não tem perigo de tá manchando lá o acrílico. Menina, são vários detalhes, mas... Ai, fica tão... Mas fica muito fofinha, né? E eu acho que depois que pega o jeito, acaba ficando mais fácil todos esses detalhes, essas preocupações, né? Que precisa ter pro acabamento e tal. Porque eu falo, é técnica e tem as regrinhas pra você seguir. Quando você pega o ritmo dessas regras, a peça vai ficando mais fácil, né? Ainda brinco com as meninas no ateliê, porque elas falam, ai não, não quero fazer peça redonda. Eu falei, poxa, mas vocês fazem a quadrada que tem quatro lados. A redonda a gente vem com uma lateral formando. Com o quadro, né? Como assim é difícil, né? Mas é questão do jeito mesmo. Então aqui eu venho, posso deixar essas fitas, não preciso tirar. E você falou de moldar a parte redonda. Como é que molda o papelão na parte redonda? O que é curioso? Ele na hora de cortar, a folha geralmente é 80 por 1. Na hora de cortar, ele dá flexibilidade de um lado. Então geralmente é do lado de 80, você pega assim, ele é mais maleável. Na hora que você for no 1, ele já não dobra tanto. E na própria peça, quando você for cortar, por exemplo, cortei ao contrário, no que você for fazer, se arredondar, ele quebra. Então você já sabe que cortou errado. Não dá certo. Não tem jeito. Então você tem que ir no sentido mesmo da fibra dele, e aí ele vai devagarzinho formando. Nossa, eu achei demais. Eu falei, gente, o papelão tá arredondinho, bonitinho, passada. E mais fita crepe. E mais fita crepe. Aqui eu falo, como é uma peça pequena, eu posso deixar mais ou menos umas duas horas. Umas duas horas, e aí eu tiro ela. Aí eu fiz a contrário, essa daí eu fiz. Azul. Azulzinha, com o tema corações rosas. Eu inverti. Gente, olha, isso tá muito bom. Ele tá. E aí também dá pra brincar nas cores, dá pra brincar com tudo, né? Dá, dá pra fazer super colorido. Mas eu sigo que é um tema tão colorido, alegre. Vou tirar esse lado aqui. Aí aqui já tá seco, eu vou tirar só pra gente pôr os apliques, pras meninas virem em casa. Daí tira a fita crepe, então deixa umas duas horas, né? Deixa umas duas horas, depois disso eu posso tirar. E aí eu vou pros apliques. Eu queria compartilhar com vocês com o cheiro da minha pipoca que tá tão bom. Eu tô com medo de comer, daí eu quero fazer uma pergunta e tocar pipoca na boca. Cheiro de pipoca, né? O cheiro tá tão bom, porque até o rapaz que disse que gostava de doce, ele quis pipoca, né? Quis pipoca, Tarsísio. Olha, já comeu tudo. Cadê essa pipoquinha? Ah, muito bem. Que bonitinho depois do expediente, isso mesmo, amigo. Mas se você quiser ter mais pipoca, eu faço a mágica e vira pipoca tudo. Então tirei aqui as fitas. Então, como eu falei pras meninas, aqui eu cortei no acrílico. Tá. Aí eu utilizei o acrílico colorido. em casa. Poxa, eu não tenho acrílico, não quero comprar o kit já pronto, não sei o quê. Posso substituir. Aí são substituições que eu vou fazendo. Que nem eu falei, a parte da rodinha daqui mesmo, de repente eu posso cortar o papelão redondo, forro e dou um acabamento. Forro duas peças, colo uma na outra, eu tenho a roda também, só que em um outro material, né? E se você não quiser forrar, dá pra pintar, por exemplo? Dá, se eu cortar no MDF, por exemplo, quiser pintar, eu posso pintar também o MDF. O papelão não dá pra pintar? O papelão dessa forma não. Olha. Dessa forma ele não fica um acabamento bom. Não pega cor, será por isso? Ou não? Ele fica meio manchado, assim, não curto muito o acabamento como fica, não. A gente vê que o artesanato tem tudo isso do acabamento, que é o que torna a peça, cada uma única e especial. É o que dá o valor na peça, né? Eu falo que é o que agrega o valor. Então eu venho aqui, nas quatro, vou fazer isso. Gente, fita crepe é sua melhor amiga na carreira. Não, fita crepe, ela é vida, né? Fita crepe não dá pra ter muita dó, não. Seja feliz. Aí aqui até tava falando, João, a parte do circo, de repente, quem trabalha com feltro, faz em feltro, a palavra, né? Aí cola aqui em feltro. Ai, é verdade. Eu falo, eu sempre tento trazer algumas substituições, porque não é porque eu não tenho material que eu vou deixar de fazer a peça, né? Com certeza. A gente dá jeitinho pra fazer. É aquele processo de criação mesmo, né? Então é uma infinidade, né? Nossa, mas a ideia do feltro é muito boa. Porque tem o feltro que fica um pouco mais estruturadinho, né? E daí... Fica. É que eu sempre penso assim, poxa, eu vou lá ensinar uma peça, mas que depois elas não vão conseguir fazer. Não, tem que pensar numa peça que todo mundo consiga fazer, né? Ah, você é maravilhosa! Que linda! Ainda ensina e ainda ajuda isso mesmo. Tem que ter as substituições aí pra elas não terem desculpa de não fazer. Tá vendo só, gente? Pra tudo tem um jeito, né, Pathy? Aí monta, ó. Aqui eu vou tirar da fita crepe e vou colocar. Aproveita mesmo a fita crepe? Já, às vezes, a gente aproveita a mesma quando já... Principalmente quando tem encomenda pra entregar, que você tem que fazer de monte. Que daí já vai no processo de produção mesmo, né? É, já vamos. E aqui, novamente. Carrinho completo com as rodinhas. Carrinho com as rodinhas. Deixa eu pôr ele aqui de ladinho. A tampa. A tampa era mais ou menos o que eu pensei pra roda, assim. Vou cortar redondo uma parte. Vou colar o tecido, fecho todos os lados, a outra parte faço a mesma coisa. venho e colo um no outro. Então, eu tenho as rodas que eu posso, de repente, fazer em cartonagem. Aqui eu fiz uma diferença. Como eu trabalhei com essa tampa reta, pra ela não ter perigo de ficar soltando, eu trabalhei com esse rebaixo aqui. Então, eu vou passar cola, vou colar. Como eu tenho esse rebaixo, aí ela encaixa aqui na peça. Nossa! Que cuidado! Você é maravilhosa! Obrigada! Amei, Pathy! Então, passei! É isso mesmo! Aí ela fica dançando em cima. Porque senão ainda vão e perde a tampa rapidinho, mas esse jeito não, ó. Esse jeito não tem como, né? Amei, amei! Olha, pra todo mundo que tá assistindo, vocês também estão gostando? Os contatos da Pathy já estão aparecendo aqui na tela pra todos vocês. Eu amei! Pode colocar a pipoca aqui? Pode, pode sim! Pode colocar pra gente finalizar? E aqui, ó, só um detalhezinho. Na tampa, se eu quiser colocar um puxador, eu também posso colocar. Aqui eu fiz com tema de circo, né? Também num acrílico. Olha que graça! Ah, lá o leãozinho! Um leão e um elefante. Ai, segura aí pra gente poder mostrar pro pessoal de casa. Gente, que amor! Então, eu fiz aqui o detalhezinho, né? Tem o leãozinho, um elefante e aí tem outros bichinhos no meu site também pra venda. Aí é a mesma coisa, só vem o cacola e cola aqui em cima. E pronto, tá aqui, olha, o seu carrinho de pipoca do circo. Pathy, seja sempre muito bem-vinda, viu? Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Aqui é o nosso programa Eu Vou Passar a Colar. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL